Música Lista na mão e paciência para pesquisar. O ano letivo ainda não começou, mas já é tempo de dar aquela olhada no material escolar. O filhinho da Fabiana vai começar o ensino fundamental neste ano. Primeiro ano de lista de material escolar, então assim, eu já vim dando uma olhadinha para ver mesmo direitinho se está em conta, se dá para levar, se não dá. Não vou levar tudo hoje, talvez no orçamento não caiba, mas a gente está dando uma olhadinha. O que tu achar aqui tem um preço bacana, já vai levar? Já vou levar. A Fabiana fez certinho, é importante ter noção dos preços e não comprar todos os produtos sem pesquisar. Uma análise do Procon aponta a variação média de 165% na capital. Por exemplo, o apontador com depósito tem diferença de 567% nos preços de uma loja para outra. Em outros produtos, como fita crepe, borracha verde comum e régua, a diferença chega a ser mais de cinco vezes. É bem importante que se faça uma pesquisa de preços. E mais importante ainda é saber o que comprar. Então, a orientação do Procon é que primeiro avalie o que tem em casa, o que sobrou do ano passado. Ah, o apontador está bom, a pasta elástica está boa. Então, o estojo, vamos reaproveitar o que tem em casa e já arriscar da lista para não ter que repetir aqueles itens. Porque chega lá na hora na loja e pensa, será que o apontador eu preciso comprar? E a pessoa fica nessa dúvida. Então, acho que isso é bem importante. Fizemos uma cesta básica com dois cadernos de 96 folhas, capa dura, dois lápis, borracha, apontador, cola, tesoura, régua, corretivo, lápis de cor, canetinhas e um estojo. Buscando pelos valores mais em conta, o custo ficou em R$ 50,30. Todo ano sobe, né? É uma coisa que a gente não tem como controlar, né? Mas o que fazer? A gente tem que dar um incentivo para eles, né? Porque, graças a Deus, que ainda a gente pode comprar, né? Que pode adquirir, né? Quando a gente pode, a gente faz o mimim, não pode a gente dar o que tem, mas tem que estudar, né? Para estudar, esse investimento é necessário. Seu Deuclides, que trabalha com material escolar há 20 anos, promete bons preços. A gente procura vender o mais barato possível, né? Para poder atender melhor o cliente, né? Então, assim, o desconto nós sempre aplicamos na mercadoria. Tem que vir, olhar preço e comprar, né? E assim, a gente tem preço bom para atender o público, né? Só chega aqui. Anualmente, 8 milhões de pessoas morrem no mundo de doenças relacionadas ao uso do cigarro. No Brasil, a estimativa é de cerca de 200 mil óbitos ano. O Relatório Global de Tendências na Prevalência do Tabaco, da Organização Mundial da Saúde, publicado há 18 anos, indica que, pela primeira vez, o número de fumantes diminuiu no mundo. Para 2020, a previsão é de que 2 milhões de homens parem de fumar. Já as mulheres estão bem mais conscientes. A Organização Mundial da Saúde calcula que em torno de 100 milhões abandonem o vício em 2020. E prevê que até 2025 serão 212 milhões de mulheres ex-fumantes no mundo. A funcionária pública, Albanese, é uma das tantas mulheres que comemora poder dizer que parou de fumar. Faz 7 anos. Ficou viciada aos 12 anos ao ver o pai e a mãe fumando. Chegou a consumir até 3 maços de cigarro por dia. Ela conta que tentou parar várias vezes e usou de quase tudo, mas sem resultado. Muitos anos eu queria parar. Não queria, tudo que me ensinaram eu fiz, foi de tudo. O leite no cigarro, que boa, tudo. Não adiantou de nada. Eu acho que isso até piorou, porque aí continuava fumando mais ainda. A motivação maior da Albanese veio de um susto. Quando uma colega de trabalho e parceira de cigarro apresentou o problema no coração, ela deu um basta e tomou a decisão. Tu passa por um período, que não é assim, ó, instantâneo. Não. Tu põe na cabeça, tu vai diminuindo. E tu tem que ter ajuda. Não adianta só tu querer. Tu vai ter que ter uma ajuda de fora. Tu vai ter que, né, conversar com as pessoas. Eu acho que eu procurei um médico, né, ele perguntou se realmente era o que eu queria e ele me deu o remédio. Também ajudou, né, mas eu acho que foi uns quatro meses até eu realmente decidi parar. Deu um tudo. E parei mesmo. Eu disse, esse é o meu último cigarro e foi o último cigarro. A sexta-feira terá sol entre nuvens no Rio Grande do Sul. Amanhã começou com as mínimas bem baixas para esta época do ano, mas no decorrer do dia há um aquecimento moderado. A massa de ar frio que influencia o clima no estado deixa as temperaturas agradáveis pelo menos até sábado. No domingo, esse sistema se afasta e o aquecimento retorna. Porto Alegre terá sol entre nuvens ao longo da tarde. Os termômetros marcam entre 16 e 25 graus. Em Rosário do Sul, na fronteira oeste, a mínima foi de 14 e a máxima chega aos 25. Já no noroeste do estado, em 3 de maio, a temperatura varia entre 16 e 29 graus. Para muita gente, verão é época de pegar a estrada, seja para aproveitar o mar, as lagoas, as cachoeiras ou visitar a família e os amigos no interior. Por isso, o movimento nas rodovias gaúchas aumenta muito neste período e é essencial estar ligado em algumas dicas da Polícia Rodoviária Federal para viajar em segurança. Planeje sua viagem. Se informe sobre a previsão do tempo, o trajeto que irá percorrer e os pontos em que poderá parar para abastecer, comer ou descansar. Faça uma revisão do seu veículo, conferindo faróis, pneus e motor. Não se esqueça também de itens obrigatórios como estepe, triângulo, macaco, chave de roda e documentos. Durma bem antes de viajar, pois o cansaço aumenta a chance de cochilos e, em consequência, o risco de acidentes. Faça paradas de descanso a cada 3 horas para esticar as pernas e evitar a sonolência e a desatenção ao volante. Fique atento às placas e à sinalização das estradas. Dirija dentro do limite de velocidade e desacelere em trechos com obras. Crianças com até 7 anos e meio devem viajar com assento de cadeirinha adequado ao seu tamanho. E até os 10 anos, sempre no banco de trás. Todos os ocupantes do veículo devem utilizar o cinto de segurança. Com esses cuidados para uma viagem segura, é só cair na estrada e aproveitar as férias. A presença soriana no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, é registrada a partir do século XVII. Mas até hoje pode ser observada na região. Foi em torno dessa formação comum que três fotógrafos se reuniram para o projeto Tasco Olho. Tadeu Vilani, que é gaúcho, Milton Osteto, que é catarinense, e Orlando Azevedo, que é natural dos Açores, produziram ensaios que investigam a influência soriana e seu legado na região sul. Tasco Olho, quer dizer, a pessoa que está olhando para longe. E isso é uma característica do imigrante, que ele, quando sai do seu local de origem, vai para outro local, ele fica olhando de volta para onde vem, e a questão da saudade é muito forte, né? E esse livro tem uma característica especial. Eu fiz pesquisas na internet sobre documentários fotográficos sobre a cultura se olhando no sul do Brasil. Igual a esse, não tem nenhum, pelo menos nas pesquisas que eu realizei. Abrangia do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, tem um trabalho inédito, que é um livro que vai ter 120 páginas, 105 fotos, são 35 fotos de cada um, né? E todas elas em preto e branco, texto de um historiador ali de Florianópolis. E eu acho que é um grande documento fotográfico dessa importante colonização que, na verdade, os açorianos fizeram no sul do Brasil. O trabalho exigiu viagens, sobretudo ao litoral, onde o trio captou os modos de vida da população. No processo, cada um se dedicou a um estado, mas todos perceberam aproximações e diferenças entre os sulistas e os açores. A característica principal do açoriano lá, nos açores, não é tanto a pesca. Existe a pesca, lógico, mas a agricultura. E uma coisa que é engraçada aqui no nosso sul do Brasil, que a pesca é mais importante aqui no Brasil do que lá. A atividade que mais vão afim é a pesca. Tanto que Santa Catarina, aqui no nosso litoral gaúcho, o Lago do Peixe, tem muito açoriano em Tavares, Mostardes, pesca do camarão. Lá tem o arrastão da Tainha, lá na ilha de Florianópolis, né? Então isso é uma coisa, uma característica que é um pouquinho diferente, que diferencia dos açores. E a questão da religiosidade é muito forte, assim, sabe? Lá e aqui. Além da produção do livro, os fotógrafos vão lançar exposições aqui na região sul, em Florianópolis, e também nos açores. Para contribuir com o financiamento do projeto Tasco Olho, é preciso acessar a plataforma Quicante. As recompensas vão desde o livro que será produzido até fotografias do projeto. A campanha segue até 30 de janeiro. As recompensas vão desde o livro que será produzido até 30 de janeiro.